Uma marca começou a fazer isso agora foi a P.E. A gente tá voltando com a P.E. agora. A gente tinha no começo, parou e estamos voltando agora com a nova coleção que vai lançar no meio do ano. Eles chamaram a gente pra ir ver o showroom no final do ano passado. Então já tem tipo seis, sete meses antes do lançamento. A gente viu as peças em mão e ele contou a história de cada uma das peças e falou, quando precisar, se vocês quiserem a gente conta tudo de novo pra vocês trabalharem e trabalhar. Isso aí é importante pra quem tem loja física. No nosso caso a gente não tem tanto como contar a história a não ser através de conteúdo, etc. Descrição de produto. Descrição de produto. Mas pra quem tem loja física, a P.E. fazer um treinamento com os vendedores é outra história. Vai vender muito mais a marca, vai fazer comprar mais automaticamente e as coisas vão girando. Em relação ao online, a gente busca ter, em relação à logística, envios a jato, assim, a gente envia o mais rápido possível. Óbvio que tem sempre aqueles momentos de megabooms e drops maiores e Black Fridays e etc. Que, querendo ou não, exige uma logística um pouco mais demorada quando tem muitos pedidos ao mesmo tempo. Mas a gente tenta ser, hoje pra mim, o online, e hoje eu vejo cada vez mais as pessoas que estão desesperadas. O cara compra meia-noite, manda mensagem meia-noite e meia, fala, já chegou? É, exatamente. Acho que o mercado dele tem culpa. Cinco minutos depois, pô, não chegou o código de rastreio. Fala, pô, comprei aqui, mas até agora eu não recebi. Aí você vai ver, o cara comprou onze e meia da noite e ele tá te mandando mensagem cinco da manhã. Então, eu acho que a gente tem essa agilidade no envio. A gente busca também ter um carinho no envio, nas coisas que a gente coloca, na forma que a gente apresenta o nosso envio. E na loja física também, eu busco... Eu sinto que pessoas que frequentam lojas físicas, principalmente mais no âmbito da revenda de tênis, as pessoas que gostam disso, elas gostam de conversar com pessoas que entendem sobre isso. Então, tipo, não é igual uma loja... Como é que eu posso falar? Não é igual vender Vans, por exemplo, entendeu? Tipo, não é igual vender Verte. Não é igual vender... Sei lá, entendeu? Marcas mais mainstream. Até os grupos de revenda autorizada de Nike e Adidas também. Tipo, eles vão falar de tecnologia, eles vão falar de amortecimento, eles vão falar de... Ai, sabe? Tipo, na minha loja, eu busco ter pessoas que são apaixonadas por streetwear, que são apaixonadas por... Isso pra mim é essencial, assim. É uma das primeiras coisas que eu preciso... Às vezes eu até... Um cara que é melhor vendedor, o cara tem mais skill de venda, mas ele não manja nada de tênis. Como é que eu... Isso é incapacitável, eu acredito. Tipo assim, o cara dá pra treinar, mas se o cara não é apaixonado por muitos anos, vai chegar o cliente lá que vai manjar mais que ele. Não tem como o cliente chegar na loja e manjar mais que o meu vendedor. Lá no The Game, o cara vende história, ele não vai vender amortecimento ou produto. Exatamente, exatamente. O cara tem que vender uma história. Eu fico... Eu fico também zoando com os moleques, tipo assim... Falar assim, vai, quero ver, sabe? O nome de todos que estão na parede agora, vai. Aí... É difícil, tá ligado? Difícil, é difícil. E cada um tem uma história, um nome rebuscado, e é colaboração com um atleta tal, e aí você tem que saber. Aí você vai vender um tênis do atleta, a Dunk do Yuto, do skatista. Aí você tem que... O cara vai falar, pô, o Yuto, aquele skatista, ele ganhou agora Major League, não sei o quê, né? Aí o vendedor não manja, você nem sabe quem é o Yuto, tá ligado? Fudeu. Então, tipo... Ah, o Yuto o cara até vai conhecer. Ah, aquele Japinha que ganhou as Olimpíadas. Sacou? Tipo, e aí... É exatamente o que ele falou. A gente vende histórias, a gente vende o conceito por trás das peças, a gente vende... A gente vende a admiração por um artista, a admiração por um atleta que está fazendo a colaboração. Outro dia, a menina chorou lá na loja, tipo, porque ela estava comprando um tênis do Travis Scott e a menina começou a chorar. Foi um bagulho que eu nunca tinha visto na minha vida, assim. Foi um bagulho, tipo... Eu acho que ela era de uma cidade que ela nunca teve acesso a chegar perto de um tênis do Travis Scott e a mãe dela comprando para ela um tênis de 10 mil reais e ela chorando, irmão. Nunca vi isso na minha vida. Isso foi um bagulho que eu falei, caralho, tipo assim, olha a experiência que eu estou proporcionando. Loucura, sabe? Tipo... É muito louco, é tipo a gente... Isso você nunca vai ver numa loja que o cara está falando de amortecimento, tá ligado? É que a galera deseja, né? Tipo, é uma conquista. Quem gosta muito é como quem batalha a vida e vai lá e compra um carro top, de porra, realização. E para quem é fã, é a mesma coisa. Comprei o tênis que eu sonhava, o artista que eu admiro para caramba e é super exclusivo, quase ninguém tem. E esse negócio de vender história e vender produto é o que diferencia as marcas do mercado. Eu acho que quando você está vendendo só o produto... A maioria das marcas fazem assim, ah, essa camiseta aqui é uma camiseta de 100% algodão, BCI, não sei o que lá. Foda-se, ninguém quer saber o que é o negócio. Esse não é o ponto principal. Vende a história daquela camiseta. Por que aquela marca é feita? Não é só qualidade. Não adianta ter qualidade. Não. A história vende muito mais que a qualidade do produto e as especificações do produto em si. Isso aí fica claro porque tem uns produtos que a qualidade não é tão boa e vende a beça, né? Exato. Às vezes porque a marca é forte e às vezes a qualidade não é tão boa, sim, mas a marca é forte, crê uma comunidade forte porque as pessoas querem pertencer àquela marca. Então, ela compra e não importa a qualidade. Mas a qualidade é importante, eu acho também. Imagina esses... Fala aí, fala aí, desculpa. E entrando nesse ponto, você está falando de qualidade e tudo mais, a gente tinha falado sobre representante... Desculpa. Representante comercial. Eu lembrei agora uma coisa que as marcas estão começando a fazer agora e para mim é mil por cento importante é a parada do showroom, mano. Showroom é sacanagem. Tipo assim, essa parada que o Ribeiro falou sobre às vezes você fez a votação na loja, o que você acha que vai estourar? Aí você foca numa parada e era outra e tal. Tipo, no showroom você não vai ter essa... A margem de erro é bem menor porque você está vendo o produto na mão. É mais assertivo. Você está entendendo tudo. Então, tipo assim, o meu gerente lá, por exemplo, ele sempre trabalhou na Maze e tipo, ele ia para os showrooms de Nike, Adidas, essas paradas. Então, tipo, é uma coisa totalmente absurda. Aí ele veio para a gente e tipo, a gente tinha que fazer sempre pedido só com as planilhas. Tipo, é foda isso. Tipo, porque você fica nessa incerteza. Você tem o seu feeling, você imagina o que vai acontecer e de fato acaba sendo uma aposta, mas você tendo o produto ali na sua mão, você entendendo a marca, de fato, te explicando o que ela queria passar com aquilo dali é outra pegada, mano. Totalmente diferente. E outra coisa que também seria foda nesse aspecto que eu falei do vendedor que está na ponta ali saber, seria as marcas darem mais treinamento. Sim, sim. Não existe nesse mercado bem nichado assim. Praticamente não existe. Treinamento sobre o produto, sobre a história da marca. Às vezes acontece, mas muito rápido. Muito raro. Ou então vem rapidinho e fala. Uma coisa muito rápida. Uma marca começou a fazer isso, agora foi a Pie. A gente está voltando com a Pie agora, a gente tinha no começo, parou e estamos voltando agora com a nova coleção que vai lançar no meio do ano. Sim. Eles chamaram a gente para ir ver o showroom no final do ano passado. Então já tem tipo, seis, sete meses antes do lançamento. A gente viu as peças em mão e ele contou a história de cada uma das peças e falou, quando precisar, se vocês quiserem, a gente conta tudo de novo para vocês trabalhar. Isso aí é importante para quem tem loja física. que no nosso caso a gente não tem tanto como contar a história a não ser através de conteúdo, etc. Descrição de produto. Descrição de produto. Mas para quem tem loja física, a Pie fazer um treinamento com os vendedores, é outra história. Vai vender muito mais a marca, vai fazer comprar mais automaticamente e as coisas vão girando. Eu participei desse da Pie e da Pace só por enquanto. Mas eu vejo que é uma tendência que os caras vão acabar aderindo. Os donos das marcas têm que ter ciência que isso é super importante para nós que vai passar para a ponta. A gente entende que a logística é complicada de ter um negócio pronto tantos meses antes para já mostrar para a gente na mão e tal. Se não vai dar para fazer showroom, que seja no mínimo foto, cara, no catálogo. Catálogo com mock-up é o que a gente... Beleza, fizemos todo o nosso planejamento, um milhão de planilhas, analisamos 70 mil dados, olhamos e falamos vende mais camiseta, vende mais esse tipo... Vamos abrir o catálogo aqui agora. Aí o catálogo é uns sketchs, tá ligado? É tipo um... Pô, vou até olhar o meu para ver se não está... Tipo, é foda, tipo, mock-up, cara. É foda. Tipo assim, se você não vai ter... Se você vai fazer mock-up, então coloca, tipo, foto do material, assim. Tipo, um quadrado mostrando o material em que tipo de material que vai ser. Ah, não vou conseguir botar a foto do produto porque ainda não tem. Então bota a foto do material, cara. Bota a foto de mais ou menos qualquer cor. Isso daí já ajuda. Bota o que der para a gente conseguir visualizar melhor. Já que não dá para fazer showroom ou não dá para ter a foto do produto, tem que botar o máximo de informação possível. E também, ele falou, não só material, tipo, ah, é 100% algodão, não sei o quê. Não, tipo, história, conceito, de onde que veio a sua ideia. Porque tem uns... Eu sinto também que quando a coleção é mais loucona, aí os caras começam a querer fazer showroom porque fala, se não fizer, ninguém vai comprar essa ideia. A gente precisa explicar. E aí, lançam a coleção muito fora da caixa e os lojistas que estão preocupados em vender também falam, hum, que loucura é essa aqui. Você falou dos bagulhos da Média também, dos bagulhos super criativos, diferentão, que você fica com medo e aí, quando você vê é um negócio hypado, assim. Todo mundo, tipo, o negócio tendência, todo mundo usando o Instagram. Exatamente isso. Eu acho que às vezes não precisa nem colocar... Ele está com o catálogo live? Vamos analisar. Criticar ao vivo aqui. Não, não é ao vivo, né? Mas... Essa aqui, por exemplo, é o que eu falei. Dessa camiseta Skill. Se tivesse uma foto das texturas, tá ligado? Tipo, aproximado, assim, tipo, uma lupinha da textura, de repente, ia ser mais bravo. Isso vale nem só... Não é mocap. Não é mocap. Claro, calma, calma. E está com foto em modelo também, então isso já vale muito. Dá para ver o caimento da peça, você já muda totalmente. Está com a foto em modelo em vez de ter só a foto estilo da peça esticada no chão. Foto no modelo, já estou vendo o caimento da peça, então já é bem melhor do que uma foto estilo no chão. Também só a foto de não ser mocap já ajuda para caramba. Eu acho que é isso, cara. Tipo, falta de modelo já super ajuda para caramba. Tipo, essa questão de mover o caimento, de entender. Eu acho que legal também que você tem vários tipos de... Você tem umas tagzinhas, então ficou fácil a visualização para você associar, né? Tipo, Skate Fit, Regular Fit, e já dá para entender, tipo, ah, esse modelo é tal e esse modelo é tal. Deixa eu ver. Eu acho que está bem completa a apresentação aí. É, também achei. Se tivesse um showroom ou pelo menos tivesse uma ligação de Google Meet, que seja contando a história da coleção e contando o porquê de cada peça, agrega muito mais para a gente. Eu ia falar, já que está aqui, no final, muito foda. Vai chegar bastante coisa. Esse é o rebranding, essa é a primeira coleção do rebranding. Ele tem os adesivinhos, tipo, de cada coisa, nas peças, e aí para não ficar poluídos os slides de cada uma, no final, aqui tem, tipo, uma legenda de todos os adesivinhos, como que é o fit e tal. Muito maneiro, mano. Muito maneiro. E, às vezes, de repente, aqui você já botasse até as medidas, mano, desses fits, tá ligado? Tem um quadrinho com as medidas já aí nesse slide, aí fica brabo também. Mas, porra, irado, mano. Essa apresentação que a gente está falando... No final, ele tem a história da marca e tal, tem o texto da coleção. Essa apresentação que a gente está falando aqui vale para catálogo, mas também vale para se você tem uma marca de roupa que é colocar o produto no seu site. Você vai ter lá a foto que você coloca no site, o produto tem que estar atraente o suficiente para fazer a pessoa sentir aquele produto. Então, essa foto que ele falou de textura tem que estar na foto do seu site também. A pessoa tem que sentir o produto vendo. É o mais difícil, mas... Sentir o produto vendo. Total. Você acaba de assistir mais um corte do Marcas Podcast e para você assistir esse episódio completo que está incrível, vai lá no YouTube e procura por Marcas Podcast episódio 45. Aproveita e já se inscreve.